Olá, queridos! Preparados para a técnica de hoje? Eu sou Helene Ourives, a sua treinadora mental. E a partir de agora, você é o dono da sua nova vida. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Nosso mundo paralelo começa agora! E agora você vai organizar no seu pensamento qual é o planejamento, a estratégia para conquistar o que você deseja. O que você pretende? Quais são as ações? Qual o planejamento? Qual é a estratégia? Isso. Tome a consciência da preparação e o planejamento. O que você precisa para realizar o teu sonho? O que é necessário para você entrar em estado de harmonia? Como você pode falar com o teu duplo quântico? O que você irá falar para ele quando você encontrá-lo? Vai tomando consciência disso tudo. Vai tomando consciência do teu sonho, da imagem nítida do teu sonho, como também o que você está fazendo para tornar isso realidade. Volte a inspirar e expirar. Inspira. Expira. Para que você possa aumentar mais ainda a tua frequência. E nesse momento, eu quero com que você visualize na sua frente o holograma. Na matriz holográfica, o holograma do teu eu do futuro. Em plena harmonia, em coerência cardíaca, em harmonia entre o coração e a mente e o raio de luz violeta que sai da sua cabeça em direção ao campo das infinitas possibilidades, a matriz holográfica. O teu sonho é lançado na sua frente. O holograma do seu desejo, ele está na sua frente. E ele recebe a tua intenção, a tua frequência, a tua emoção. Qual é? Qual é a imagem do teu sonho? O que você está vendo? Qual é o título dessa imagem? Qual é o título dessa imagem? Isso. Muito bem. Está sentindo tudo isso? E eu vou contar até três. E você vai entrar nessa imagem. Mas antes, eu quero com que você veja. Veja o teu eu do futuro já fazendo, se comportando, agindo. Como seria se isso fosse realidade agora? O que você estaria fazendo? Como você estaria se comportando? Isso. Qual a legenda dessa foto? Qual a legenda que simboliza esse sonho realizado? A resposta, a solução para materializar todos os teus desejos. Sinta. Sinta que ele porta o teu eu do futuro, o teu eu holográfico. Veja como ele se comporta. Veja o que ele fala. Veja como ele se veste. E vá como se você estivesse imitando, como se você estivesse modelando. Vá se comportando da mesma forma. Isso é necessário para plasmar as percepções holográficas, as sensações, as impressões para materializar o seu desejo. Inserir e plasmar no seu campo quântico a mesma ressonância, a mesma vibração, o mesmo comportamento do seu coração. Trazer a sincronicidade, a congruência. e o seu corpo quântico, o seu duplo, gráfico, isso desdobra e passa pela abertura à temporal. Ao entrar pela fenda temporal, você consegue visualizar a realização de todos os teus sonhos em diferentes cenas e hologramas quânticos projetados dentro desse espaço amorfo com a realidade em formas de bolhas separadas umas das outras, como se fossem micro-universos espalhados no cosmos. Ao ver tudo materializado, você sente como se fosse realidade agora mesmo. Passa então a vibrar em plena satisfação e contentamento para concretizar todos os teus desejos. você passa também a vibrar de maneira muito elevada o que potencializa mais ainda todos os teus desejos. Você passa a vibrar de maneira mais elevada o que potencializa ainda mais o colapso da função de onda dentro da abertura à temporal. Todos os hologramas das suas realizações estão dentro de bolhas quânticas soltas no ar dentro da abertura à temporal. Então, ao visualizar todas as cenas você não precisa entender nada. Você só precisa sentir o seu inconsciente sabe. todas as cenas visualizadas as bolhas do teu sonho como se fossem moléculas você aumenta elas de tamanho. Elas começam a se juntar a se fundir a se integrar plenamente em apenas em apenas uma bolha. Essa bolha reduz o tamanho até caber na palma da sua mão e você a leva para o seu coração. A energia dos seus sonhos então é plasmada em todo o seu eu quântico ao seu duplo que transfere imediatamente essa informação através da abertura temporal para o seu corpo físico imantando seus desejos em sua realidade material no seu futuro imediato e presente. Ao retornar para o plano e ao mundo físico você já está com todos os seus desejos colapsados e toda vez que você coloca a mão no seu coração você tem a sensação de realização e plenitude sobre o teu desejo que já foi materializado na matriz holográfica mais do que a sensação você tem certeza e convicção da materialização de todos os teus desejos e você sente as dez leis para sintonizar o teu eu o ser o ter o fazer o fazer para ser percorrendo todas as tuas células imantado dentro do teu coração agora. Crie uma imagem que representa essa fusão que representa a viagem que você fez e a projeção do teu eu do futuro agora teu eu holográfico isso lindo né repita está feito está feito está feito tudo sempre acontece para o bem maior eu sou o ativar 520 520 dinheiro imediato em minha vida meu coração irradia a luz 520 e me permito recomeçar 520 eu vivo em paz com tudo que eu não tenho controle 520 ativar dinheiro agora meus pensamentos se tornam a minha realidade 520 agora o universo sempre provém o que eu preciso 520 agora a prosperidade flui através de mim a todo momento 520 agora quanto mais eu dou mais eu recebo 520 agora eu sou o suficiente eu celebro todos os dias a minha companhia eu envelheço com alegria com liberdade porque eu sou jovem eu estou exatamente onde eu deveria e mereço estar porque eu estou preparada para trabalhar ainda mais para ter mais sucesso e uma vida mais incrível porque eu confio na sabedoria divina eu atraio o que preciso para minha evolução minha energia atrai tudo o que eu almejo bem no centro do meu ser a infinita fonte de amor e Deus Deus o criador de tudo eu te escuto meu corpo minha alma é de escuta eu posso manifestar tudo o que eu quiser eu mereço a chance de recomeçar deixo ir o que me impede de evoluir eu atraio amor alegria prosperidade eu acredito na mulher no homem que eu estou me tornando na pessoa incrível que eu estou me tornando eu confio no meu potencial vivo no universo de amor de abundância de harmonia vivo uma vida em perfeita harmonia vivo uma vida em perfeita harmonia todas as minhas células vivem o amor ando com confiança e segurança eu acolho os meus sentimentos e deixo ir tudo o que não é meu mereço o amor mereço o romance alegria e tudo de bom que a vida tem para me oferecer sou importante para todos ao meu redor eu expresso a minha autenticidade estou em sintonia da gratidão entrego e confio tudo o que vem tudo o que vem vem para o bem atraio o amor e o romance para a minha vida eu sou amor sou digna de amar e ser amada eu sou amor sou digna de amar e ser amada eu sou amor eu sou amor eu sou amor eu sou amor sou digna de amar e ser amada eu sou amor eu sou 520 ativar dinheiro agora eu sou 520 0 ativar dinheiro agora eu sou 520 ativar dinheiro agora eu sou 520 ativar dinheiro em minha vida agora eu sou 520 eu sou prosperidade eu sou prosperidade eu sou alegria eu sou poder eu sou incrível eu sou amorosa eu sou calma eu sou paz eu sou paz eu sou perdão eu posso perdoar eu amo eu amo a vida eu amo a vida eu sou incrível eu sou amorosa eu sou incrível eu sou amorosa eu sou próspera e abundante eu sou 520 agora eu sou 520 agora essa foi a nossa prática de hoje gratidão por fazer parte do maior clube quântico do mundo do mundo